A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL EU THEN EVLD CAM SHOB OU Ainda vai Ainda não tem nenhum estúdio no meu ouvido A minha vendicam dá pra gravar o tempo que eu quiser Também não tem nenhum estúdio mais O que fizeste ao ouvido e para segurar de fim Mentirosos Poco Olha já está Já está a instalar o fim Ok Está a instalar o fim Vá volta Vá volta A CIDADE NO BRASIL 15 segundos Deixa eu mudar o SESGO Deixa eu mudar o SESGO Fio da puta do gajo eu vou com 150 euros hoje F*** F*** por causa da minha formatação é? F*** já posso jogar Ah já está Vem embora F*** Segundário Está aqui o falcão, o Messi e o Messi É aquele que era do porco F*** É um animal Ah? Não F*** F*** O que é isso? Por que não é um canado? Estou aqui ajudando. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O inimigo derrotou a flag. Tec-6 para os grandes unidades. O militia tem sido fechado. Excelente trabalho. Be advised, os militia forças têm sido fechado, mas os inimigos de sua área estão em seu lugar. Não permitem eles escapar. Não permitem eles escapar. Não permitem eles escapar. Não permitem eles escapar. Então, o inimigo descipar. O inimigo descipar é o que não 300% aproximou? Por interno na minha sala ganhei uma AWM Blue Crystal Agora vou jogar Moth Sniper Brandmower E aí que filho da puta Está aqui um gajo com um VIP que é VIP tem uma arma VIP Uma Sniper VIP e tem score mais que negativo Ui Que pro E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto